E nós continuamos a falar de transporte público desta vez sobre esta notícia de hoje à tarde aqui no Massa News. O Ministério Público do Paraná denunciou 14 pessoas por fraude na licitação para concessão do transporte coletivo aqui de Curitiba. As irregularidades teriam sido cometidas em 2009 durante a gestão de Beto Richa do PSDB. Todos os detalhes estão no MassaNews.com.